Olá pessoal, eu sou a Isabele e eu sou a Vitória e sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente vai gravar Piggy e já deixe seu like fofuchinho e se inscreva no canal, vamos lá. Nossa gente, chegou o capítulo novo. Nossa, uhuuu! Aqui ó, deve ser bem fácil né? Aqui já tá aberto. Legal que quando eu falo que parece ser bem fácil, aí eu morro. Misericórdia, misericórdia. Sai correndo. A Zizi me ajuda. Aí só deu a pilha. A gente vai conseguir escapar se achar outra pilha. Ninguém vai achar outra pilha. Precisa aqui dos negócios. Bom, a gente sabe jogar porque a gente viu um canal de uma pessoa. Olha o Pony. Olha o Pony aqui ó, cenoura! Ei! Eu juro que eu vi a Piggy. Peguei baixinho. Uhuuu! Não! Tô bugada. Gente, eu buguei. Bom que a Piggy te ajuda. Tudo bom, levei um susto. Misericórdia. Ai não, meu tá largado gente. Ai misericórdia. Achei o controle. Por onde eu vou? Ai, desculpa. Amiga, vamos ser amigas para sair. Eu achei o controle. Socorro. Tá bom, você achou. Que ótimo. Você não consegue me ver. Ai. Mas eu não sei. Não consegue me ver. Mas eu não sei. Sai correndo. Mas eu não sei onde usa. Misericórdia, gente. Que a parcuta... Ai, sem caminho, sem caminho. O que eu tô achando? Pra onde eu vou agora, gente? Aqui. Achei uma televisão. Misericórdia, pessoal. Eu já usei uma televisão. Ela tá aqui fora. Aleluia. É. Mas eu... É aqui o... Oi. Precisa mais? Não sei. Lá fora eu já usei. Peguei a gramadinha. Jixe. Jixe. Cadê a Jixe? A gente tá lá na frente. Corre, corre, corre. O menino tá aí em apuros. Não. Não, menino. Dá um chute mesmo nela. Ah, ah. Vem perto. Quem mandou você correr atrás de mim? Ai, muito bonitinho. Eu não tô achando mais lugar. É meu carro. Hum? Eu não tô achando mais lugar. Aqui, ó. Aqui fora. Toma cuidado porque a Pig tá aqui. Mas eu só não achei. Ah, tá. Eu acho que você já fez em todos. Eu só não sei mesmo. Achei. Achei? Lugar. É o último? Não. 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 Oi, Pony. Oi, Pony. Oi, Pony. Oi, Pony. Eu vou te esperar. Aqui vai tá a última filha aí. E a gente vai conseguir escapar. Mas eu não sei como falar. Ai, meu Deus, gente. Visericórdia. Quero ganhar um embleminho. Não, mano. Tô te vendo. Sério? Aleluia. Uhul. Vem, espero que esse seja o último. Onde é? Aqui. É o último? Não. Não é? Procura. Fica aí. Ai, meu Deus. Tá largado, gente. Eu falo baixinho. Uhul. Uhul. Se a Pig aparecer aqui já era pra minha vida. Dá pra bugar aqui, gente. Mas eu quero tentar pular aqui em cima do cofre. Aqui tá a chave amarela. Eu ouvi o brilho amarelo. Cadê? Tenta pegar. Tem como a gente bugar. Tenta pegar. E já pegar. Eu tô aqui de novo. Eu tô tentando bugar. Não vou, não. Eu queria que dasse pra botar aqui. Uma carta. Procura. Falta dois minutos. Ai, pessoal. Será que a gente vai conseguir escapar? Ai, gente. Menino. Misericórdia. Que isso? O que que tem aqui? Ah. A Pig. Misericórdia, gente. Não posso morrer. Me ajuda, menino. Me ajuda, menino. Ajuda minha irmã, porque a minha irmã tá com controle. Ela é a única salvação. Ai, meu Deus. Quase um minuto. Ai, meu Deus, gente. Gente do céu. Ninguém falou nada aqui. Eu achei um lugar com pão. Achei. Ai, meu Deus. Mas... Onde é que é o cofre? O cofre é pertinho da sala. Corre. Ai, meu Deus. Eu não tô nem nesse morrer. Ai, pessoal. O importante é que a gente tem que achar esse cofre. Menina. Mas precisa de escada. 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 Vem aqui. Vem. 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 Só um minuto. Um minuto, gente. Vem. Vem. Ai, calma. Vai ficar louco. Gente do céu. Onde é uma pilha? Corre. Corre. Cadê a Zizi? A Pig. Ai, não, gente. Te matou? Não. Ainda bem. Ai, não, gente. Zizi. Cadê tu? Vem. 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 É mais fácil. A gente vai escapar. Mentira. Corre. Corre. No último minuto, gente. Corre. Corre. Vem, mano. Uhul. A gente não conseguiu escapar. Compei na hora que tava capando. Ai, claro que eu não tô falando. Então... Giracilda. Uhul. Uhul. Pelo menos... Pelo menos um vídeo que Ana conseguiu escapar. É. Ai, que felicidade. Muita hora nessa calma. Eu falando bugado, legal. Ai, gente. Ainda bem. Uhul. Já que a gente conseguiu escapar, já deixe o seu like fofuchinho e se inscreva no canal. É claro. Eu vi a irmã da Zizi. É. Os Zizi tão bem escondidinhas. Olha eu. Estou tão feliz, gente. Que legal. Uhul. 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 Olha a minha cara de felicidade. Boa noite. Ai, meu Deus. A laranja é minha cor favorita. Boa noite. Minha cor favorita. olha. Cris cacera. Não posso apertar no skip. Irmãzinha ali. Olha... Será que vai ter um capítulo aqui de Pig, que vai ter naquele navio no trailer que esteve lá? O George? O George? O George? Pig? Não, o Jordi não. É irmão da pipa. O irmão da pipa. Será que vai ter? Espero que tenha, Jané. Seria legal. Seria, tipo, muito legal. Gente, pela primeira vez a gente conseguiu escapar gravando o vídeo, né? Uhum. Ainda bem. Por causa que vocês deixaram o like. Sim. Like. Olha a cara do pônei de triste. Isolados para ele. Eu vou dar skip. Ele está triste, então deixe seu like fofuchinho para animá-lo. Eu vou dar skip. Eu vou mostrar toda a história para vocês. Eu estou dando bastante skip. Está dando? Mas não foi. Agora eu fui. Oxi. Tudo bom, gente. Para avisar, gente. Minha irmã, ela já conseguiu a caravana da bruxa. Aí só falta o ovo dourado para ela conseguir. E eu estou achando que depois da manhã, ou amanhã mesmo, eu vou conseguir a caravana da bruxa. Onde não aparece um coala. Ou é um coala. Ok, gente. Ex-membro. Eu sei. Ai, gente. Que legal. Bad. You. Ai. Falou meu nome. Que legal. Que família. Olha a cara dele de assassino. Muá. Eu vou dominar o mundo. Meu Deus. Willan, você é do mal. Você tem um irmão chamado Willan, né? O seu irmão é um daqueles ali. Olha o tigre. Quantas árvores. E por que tem buracos pretos, marrons? Gente. Cada coisa. Dessa vez eles estão com animações. Nossa, gente. Eu estou tão feliz. Ganhei em Quindim. Graças. Estava em 59 minutos. A gente conseguiu escapar em 56 minutos. Segundos. Ok, né? Tupam. Tá. Quindim, quindim, quindim. Quindim. Poni, 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 poni. Ó, uma escrita aqui, ó. 2.305 Clara BR. Um beijo pra você que é escrita Uma fofuchinha no vídeo Pensa que ela entrou Bem na hora que tá acabando o vídeo Um beijo pra você 2305 Clara BR Ou pode chamar ela de só Clara BR Levaram a Aziz embora Nós tô tentando aguentar Pra não dar skip, gente Pra mostrar pra vocês a historinha Bom, a gente já sabe Como é que é os esquemas Porque a gente viu o vídeo lá De um canal que a gente adora Que se chama Melzinha Mel Gamers Um canal que a gente adora A gente viu como é que é Espero que tenham gostado do vídeo E tchau